Uma ótima noite pra você, seja bem-vindo ao nosso meio de campo nesta segunda-feira pra gente falar de futebol, falar de esportes, afinal, final de semana acabou, mas hoje é o dia da gente debater aquele clássico, ou então falar daquela jogada no meio de campo que já está no ar. E nesse programa do dia 12, né, tá chegando, faltando um mês pra Copa do Mundo, né, tá faltando pouco, a emoção, a ansiedade tá tomando conta, mas a gente fala de Campeonato Brasileiro, até a Copa do Mundo chegar, a gente abre aqui o espaço pra falar de Campeonato Brasileiro também, pra falar aí da convocação que foi nesta semana, e pra debater sobre esse assunto, a gente aqui já pediu pro pessoal, mostrar os nossos convidados aqui, começar pelo lado de cá, que tá fazendo meio de campo hoje, o Walter José dos Santos, é isso? Isso, o Vartão. O Vartão, o mais fácil Vartão, né, eu só tentei acertar o nome pra ver se eu tava de memória. Vartão, o vereador Vartão, daqui a pouco a gente fala do time dele, que vai disputar, tá disputando, aliás, o Campeonato de Veterano aqui na cidade. Seja bem-vindo, vamos participar aí do meio de campo hoje. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, estamos aí com um campeonato veterano, um puta campeonatão, povo ansioso que viesse um campeonato amador, já vem já por quatro anos esse campeonato, né, tem acabado e nós estamos revoltando ele de novo. Vai, daqui a pouco a gente fala desse campeonato aí. E do lado deles está o Lucas Alves, é professor de educação física lá de uma escola, manda um alô pro pessoal lá da escola do Pozo Borra, senão depois o pessoal te cobra lá. Boa noite, primeiramente boa noite a todos, queria mandar um alô lá pra minha escola, Benedito Israel Duarte, lá no Pozo Bom. Mas o Lucas também é aluno aqui do curso de educação física? Certo, certo. Faço educação física aqui e vou estar aí pra gente estar debatendo um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Vamos lá então, a gente já começa falando, então vamos começar falando, vamos deixar a Copa do Mundo um pouquinho pra lá, porque o pessoal ainda tá naquela, né, poderia ter levado aquele jogador, aquele outro, porque ontem teve clássico, né, ontem teve majestoso, um a um, Corinthians e São Paulo, que pra falar a verdade não foi nada majestoso, né, um joguinho em que só no primeiro tempo muita gente já desistiu de assistir. Lucas, você assistiu o jogo? Assisti, assisti o clássico, é, é, acho que foi justo o placar, o empate foi justo, é, no primeiro tempo um jogo muito morno, mas no segundo tempo, com alguns lances de, de ressalto, acho que o placar foi o certo mesmo, foi o justo. Você assistiu o jogo, Martão, ou não teve paciência? Não tive tempo pra assistir o clássico, foi um clássico, né? É, clássico, né? Um clássico, um clássico, do segundo tempo. É. Não foi o melhor pra mim? Pra mim foi o segundo tempo, aos 36 minutos o gol do Luiz Fabiano. Ah, mas aí tá revelando a torcida, né, Lucas? Gostou do jogo? Gostei, foi muito bom o jogo. Principalmente os 36 minutos. Principalmente os 36 minutos. Quase, hein? É, mas a gente chega aos 36 minutos pra sair o gol, né? O torcedor de São Paulo tá meio assim com o time, né? O São Paulo, que com esse empate somou seis pontos, tá na décima colocação, dois pontos a menos que o Corinthians, terceiro colocado. Torcedor de São Paulo, ele não tá meio preocupado com esse time mesmo? Ah, esse time é um time que não vai a lugar nenhum, né? Só vai até terceiro, quarto lugar, não consegue ser campeão. A gente já tá esperando o título já por vários tempos, né? A gente tá guardando o título de campeão aí, tá difícil pra gritar o campeão. O jogo de ontem demonstrou algumas coisinhas, né? O Luiz Fabiano conseguiu, voltou a marcar, voltou a fazer gol. O Ganso jogou bem, né? O nível que tava o jogo jogou bem, né? Mas assim, vocês esperam muito do Pato? O Pato que não jogou ontem por conta do contrato. Olha, a gente do Pato, a gente espera, espera que ele jogue, né? Que até agora ele não jogou, né? Lucas, o que você achou do jogo, outro, pelo lado corintiano? Lembrando que a gente trouxe um São Paulo e um corintiano só pra debater ainda mais. Olha, eu gostei bastante do time do Corinthians, acho que o mano conseguiu achar o esquema dele. Ficou bem interessante agora com a chegada do Elias. Esse time vai voltar a render o que já rendeu em tempos passados. O Guerreiro voltou a jogar muito bem e o Fagner se achou, né? Achou o golzinho dele ali, se achou e tá se firmando na lateral direita. É, lembrando que os gols foram assim, né? Você nem fala, jogadas trabalhadas, mas com algumas falhas, né? O lado do Corinthians ali, o gol do Corinthians teve uma falha na marcação, né? O Fagner chegou sozinho. E o Vartor lembrou que teve uma falha do Cássio, né, Vartor? Isso, o Cássio falhou bem naquele gol. Se o Cássio tá bem colocado, o Corinthians ia levar a vitória. Não tinha. Não tinha pro São Paulo. Você acha que esses dois times, dá pra brigar pelo título? Se o São Paulo continuar, do jeito que ele tá indo aí, é bem difícil brigar pelo título. Mas Libertadores, talvez? Ah, Libertadores sim. Classificação, né? Classifica pra Libertadores. Mas não se brigar por título com esse time que a gente tem aí. O jeito que vem jogando, que a gente espera mais, né? Que jogue mais. Se vir jogando futebolzinho, que eles tão jogando aí, não chega a lugar nenhum, não. Qual que é o setor que precisaria melhorar ali? Eu acho que o setor de meio, acho não, tenho certeza. O setor de meio campo, né? O setor de meio campo, que agora trazendo os atacantes que temos aí. Tem o Oswaldo, tem o Pato, tem o Ganso. O Pavão, o Pavão, né? Então a gente precisa reforçar o meio campo. Porque aquele meio campo nosso, essa bola bate na cabeça. Do lado do meio campo, nós tomamos um gol aqui atrás. O nosso meio é muito horrível. Não dá pra confiar nos caras. Não dá pra acreditar nem no meio, nem na nossa zaga. Até a zaga também é um pouco fraca. A zaga também não corresponde à altura do nível da equipe. Você acha que a zaga do São Paulo, o tipo de São Paulo, tá assim mesmo, Lucas? Olha, São Paulo, realmente, o meio de campo vem deixando um pouquinho a desejar. Acho que tem um ataque muito forte agora com a chegada do Kardec. O Antônio Carlos, um bom zagueiro. Mas o meio campo precisa de uma reformulação, sim. Agora, falar do teu time, o Corinthians. Você acha que esse tipo do Corinthians pode brigar por um título? Vai brigar pela Libertadores? A torcida é que sim, né? Mas o futebol é uma caixinha de surpresa. Eu creio que agora, com a entrada do Elias, o meio de campo já vai ficar um pouco mais forte. E entre os quatro, eu creio que chegue sim. Chegue pra Libertadores. O título? O título é meio suspeito falar. Qual o setor que precisava melhorar? O Corinthians, bom, eu tô bem feliz. Eu acho que o meio de campo agora vai ganhar um corpo com a chegada do Elias. Eu tô bem feliz com o time. O que você acha desse time do Corinthians aí, Barton? O time do Corinthians é, por ser São Paulino, tá? Davar o Corinthians é difícil. Mas eu acho que o Corinthians, com a chegada do Elias, o time fortalece bem. Vai suprir aquilo que precisava no Corinthians, né? Que era a reposição do segundo volante. A reposição do segundo volante, que o Paulinho vinha jogando. Depois do Paulinho não conseguiu montar ninguém mais que jogasse ali. E agora, com a chegada do Elias, vai ficar bom. A zaga do Corinthians, eu acho perfeita a zaga do Corinthians. Que é uma zaga boa. O goleiro é bom, não é ruim. Falhou, mas é um goleiro bom. Um goleiro até de nível de seleção, eu acho. Agora, o que está ficando chato entre Corinthians e São Paulo é, na verdade, a briga, né? O jogo está sendo um jogo muito mais brigado do que disputado. Vocês também estão percebendo um certo nervosismo quando esses dois times se enfrentam? Ontem mesmo teve, acho que, umas três, quatro discussões que, se fosse Corinthians e Havaí, não teria. Se fosse São Paulo e Figueirense, também não teria tudo isso aí, não. Você acha, Lucas, que o futebol entre Corinthians e São Paulo está mais brigado do que disputado? Olha, eu creio que sim. É uma rivalidade muito extra-campo, né? Até por causa dos contratos que foram feitos com o Patrick, com o Jadson. E acaba isso dentro de campo, gerando um conflito maior. Futebol é um esporte para ser jogado, para ser assistido. É claro que tem uma entrada mais forte. Só que é futebol, né? Se a gente passar disso, aí já vai ficar estranho o jogo. O que você acha, Maritão? Eu acho que o Lucas tem razão nisso aí. Com a saída agora do Pato e do Jadson nessa troca, além dos nossos presidentes, que os presidentes do São Paulo, vivem o tempo todo criticando o do Corinthians. O do Corinthians criticando o do São Paulo. E é isso que traz a briga entre as torcidas. O torcedor larga de torcer para a equipe e para ir para brigar no campo. No estádio, né? Isso. Certo. Olha, pelo menos ontem eu não acompanhei nenhum registro de agressão. Se não me engano, não houve. Ainda bem. Mas fica aí triste. Porque eu, particularmente, gostaria de ver o Jadson jogando contra o São Paulo e o Pato jogando contra o Corinthians. Seria uma disputa legal também. Vocês não acham? É, na verdade, o futebol ganharia muito com isso, né? Da mesma forma que o Walter falou, é uma questão dos presidentes mesmo. Se o Jadson jogasse, o Corinthians ganharia muito no meio de campo. E se o Pato jogasse, o São Paulo ganharia muito no ataque. E o futebol seria melhor. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do Campeonato Brasileiro. Até que, enfim, o Santos venceu no Campeonato. E também para falar do Campeonato de Veteranos. O time do Bartão tem jogo no próximo domingo. Não sai daí, o meio de campo volta em instantes. Tchau, tchau.